Josuel, estamos aí naquela história que a gente tem que olhar para a demanda e não para a oferta. Qual é a demanda? Educação, aprendizado, que começou lá nas cavernas e continua. O ser humano aprende a andar, falar, escrever, caminhar, se alimentar, tudo, ele aprende tudo. Então ele vai ganhando. Então isso não vai acabar não. Então educação, aprendizado é eterno. O que muda é as ferramentas que nós temos a cada momento em função das tecnologias disponíveis, da tecnocultura disponível para poder fazer o aprendizado e fazer a educação. Então a gente tem que agora refazer a ideia, mas não na demanda. Então, por exemplo, dentro dos fluxos que existem, a gente tem um fluxo, quando a gente tem concentração de mídia, a gente vai para os assuntos, para o controle, para as autoridades, para os centros e quando nós temos revolução de mídia, nós vamos para a distribuição, para o recontrole, para a reintermediação, para um novo modelo. Então a gente vai criar um novo modelo de educação, mas mantendo vários valores da educação que já existem. Os valores que permanecem, valores que permanecem. Aí a ideia é separar aquilo que tem que ser, aquilo que não é valor, daquilo que está ligado diretamente ao modelo atual, à oferta atual. Então, outro dia eu fui aí no Nordeste e o pessoal me perguntou, e o futuro da escola? Eu falei, cara, sai desse corpo que não te pertence. A escola é uma ferramenta que funcionou para este modelo. Temos que pensar em outro. E aí quando você fala, as crianças mais novas, etc. As crianças mais novas, elas têm que estar sendo preparadas para enfrentar esse novo modelo educacional. É por aí, o que tu me diz?